A CIDADE NO BRASIL Muitas pessoas pensam que isso é a vontade de Deus, mas nós precisamos conhecer muito a palavra de Deus para saber que toda esta situação veio lá da queda do homem, onde houve a degeneração da raça humana e Jesus veio para reconstruir isso. Então nós precisamos conhecer muito a palavra de Deus, sabermos que este Deus é amor e que há solução para situações dessas. Deus quer fazer milagre, Ele precisa da nossa fé. Então vamos aprender com o Pastor Dave como alcançarmos tamanha fé para que Jesus faça este milagre. Vamos lá, Pastor Dave. Então eu perguntei para muitos pregadores, você pode me mostrar como andar em poder? Se a verdade é Ele, como que eu faço com que isso mude as coisas? Como que eu faço isso? Bem, aquele que vem até Deus tem que crer primeiro o que Ele é e que Ele é galardoador dos que o buscam diligentemente. Tinha alguém aqui, eu não lembro, acho que o ano passado, não estou sabendo, mas a filha dessa pessoa, tinha uma doença, que você para de crescer, e eu acho que em dois ou três dias, a menina cresceu quatro dedos. Ela cresceu quatro dedos. Quando Ele disse, quem que pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Talvez não por pensar, mas a oração faz uma outra história. Aleluia, Jesus. Então o que você faria, irmão Robertson? Se você vai querer enfrentar o impossível, o que você faria? Eu teria que falar hipoteticamente. E dizer o que eu acho que faria. Vamos me tirar da primeira pessoa. E dizer que o meu filho nasceu sem rosto. Tinha que ter olhos, mas não tem. E tem dois braços aqui. E nem um braço do outro lado. Ele não consegue ver nada. E ainda para aumentar, os ouvidos dele não estão formados o suficiente para funcionarem. Mas no entanto, esse é o meu filho. Então eu estou falando hipoteticamente. E não estamos falando de algo fácil. Mas a palavra pertence a ele também? Não é? Essa é a queixa que o mundo tem. Vocês conseguem curar um resfriado. Mas esses milagres se aplicam a esse menino? Sim. Sim. Alguém disse Deus me conheceu quando eu estava formado no útero. Sim. É claro que ele sabia. Ele conhece todas as coisas. É claro que ele já te conhecia. Alguém estava pregando para mim. Antes de eu nascer Deus tinha um plano. Eu fui preparado no ventre. Eu disse, é? Não se alguém não estivesse orando por você. Ou se você estivesse orando pela criança. E é você que estava nascendo. Eu disse, é? Então deixa eu te perguntar o seguinte. Deus planejou aquele bebê que está sendo carregado no ventre, sem rosto, sem braços? Ele conhece aquele bebê também, antes do nascimento? Ele escolhe e trata-os especial? Quem que escolheu que eles nascessem daquele jeito? Quem que escolheu isso? Deus está ciente disso? Sim. E quando que ele pode fazer algo a respeito de algo assim? Se os pais que estão tendo o filho orarem para o resultado, é isso que libera ele para fazer algo. Mas o mundo está em uma bagunça. Está em bagunça. Disseram que alguém foi em um dos cultos de Seymour, há cem anos. E o homem não tinha um braço. E disse, deve ser difícil trabalhar só com um braço. Ele disse, deixa eu orar. E antes de todo mundo, ele orou. E o braço cresceu. Se eu tivesse um filho, nascido com metade do rosto, sem olhos, além de ser surdo, tem um braço grande e um braço pequeno no mesmo lado. Sim. Ele não tem o mesmo direito que eu? A o que que se aplica a verdade? Até onde ela vai? O que que nós temos que fazer? Só dizer. Ah, não sou eu. Ainda bem que não sou eu. Mas como você acha que essas pessoas se sentem? Por quê? Por que que isso aconteceu comigo? Você se lembra do homem que era cego? Os discípulos perguntaram para Jesus. Esse homem nasceu cego. Foi culpa dele ou dos pais? Ele disse, nenhum dos dois. E qual foi a resposta dele então? Posso te dizer. Nenhum dos dois. O simples fato é que ele nasceu em uma raça que caiu de Deus. E esses são acasos. E ele foi dizer, eu preciso fazer as obras enquanto é dia, porque a noite já chega. Em outras palavras, não foi culpa dele. Não foi culpa dos pais. Mas agora eu estou aqui agora. E vou fazer as obras daquele que me enviou. Olhe. Fique curado. E ele viu. O que que você faria? Eu ouvi essa mensagem. Eu ouvi essa mensagem. Então eu vou para casa. Sou um bom homem. Eu trabalho. Pago as minhas contas. Até tenho dinheiro suficiente para me aposentar. Então eu penso. Vou pegar o que esse homem me ensinou. Se Deus é verdade. Se ele é tão forte. Se é verdade. Não é um homem para mentir. Se isso é mesmo verdade. E se eu posso confessar a palavra dele. Confessar aquilo que não é. Como se fosse. Então eu vou confessar a palavra sobre o meu filho. Até ele ser curado. Então eu começo. Deus Pai. Em nome de Jesus. Eu confesso que meu filho está curado. Cure-o em nome de Jesus. Faço isso dia após dia. Dois ou três anos passam. E o meu emprego está indo embora. Então eu recebo o dinheiro da minha aposentadoria. Então agora. Eu vou entrar no quarto de oração. Por oito ou nove horas a dia. Por oito ou nove horas. Podia. Não importa se eu tenho que colocar uma latinha na farmácia. E dizer. Doe-lhe por uma causa. Doe-lhe por uma causa. Porque eu vou tomar uma posição. E vou ficar lá. Até que eu e meu filho andemos juntos. Porque ele não é um homem para mentir. Aquele que vai até Deus. Precisa crer que ele é. E que ele é galardoador. De quem? Galardoador. Porque eu sei que ele é galardoador. Eu sei. Eu posso ficar lá firme. Eu sei que ele é. E porque eu sei que ele é galardoador. Isso vai me dar a força. Para continuar. Até receber o meu filho de volta. A verdade dele vai além de qualquer outra coisa. Supera tudo. Antes de tudo existir. Ele já era a verdade. E ele me deu a palavra dele. A verdade dele para usar. Ele já me disse o que iria fazer com isso. Então eu vou crer nisso. E não importa qual será o preço. Se fosse eu. Eu queria ver se alguém pagaria o preço. Eu notei. Em nossa própria fé. No nosso próprio mover da fé. No qual eu fui ensinado. Que eles ensinam essa palavra. Confesse. Tome posse. Fale com a sua boca. E no entanto. Fiquei em Tulsa o suficiente para ver os resultados. Se você tinha cadeira de rodas. Se você tinha cadeira de rodas. Desde criança. Geralmente. Cresceu naquela igreja. Na cadeira de rodas. E sempre confessando. Que o poder de milagres de Deus. E que a cura é para hoje. E que a cura é para hoje. No entanto. Eles não se posicionam. Não dizem. Não enquanto eu estiver aqui. Eu já vi eles levando de igreja em igreja. E era o mesmo cenário em todo lugar. Pregavam o que já está feito. Mas já vi muitas crianças crescendo. Sabe o que ele disse? Fique bravo, mas não peque. Não deixe o sol sobre a sua ira. As muralhas de Jericó. E todas aquelas guerras eram um símbolo. Quando Deus parou o sol. Por 24 horas. Quando eu vejo alguém. Sendo trazido de cadeira de rodas para a igreja. E levado embora na cadeira de rodas. Quando ele disse. Que você deixe a mentira. E não deixe o sol ficar sobre a sua ira. Então Deus. Você sabe que ele segurou isso. Ele não deixou isso de lado. O que isso significa? Precisamos ficar com raiva disso o suficiente. Para não estacionar as pessoas. E deixar lá de qualquer jeito e parar. Sem fazer algo a respeito. Ou seja. Bater um carro. Se você bate um carro. Você não vai querer parar ele na frente da casa. Quero escondê-lo atrás. É isso que acontece com os pregadores. O que eles não sabem como enfrentar. Eles escondem em algum lugar. Mas dizer que isso não está disponível. Está disponível. Então o que você faria? Não importa o que custasse. Eu pegaria o dinheiro da minha aposentadoria. Voltaria para o meu quarto de oração. Quanto tempo levaria? Não importa. Porque eu creio que ele é galardoador. Dos que o buscam diligentemente. Então eu sei que ele é a verdade. E eu sei que ele é galardoador. Então eu sei o que está a caminho. E o sol não vai vir sobre isso. Porque eu não vou deixar o sol vir sobre a minha ira. Eu vou continuar irado com o diabo. Até as pessoas pararem de vir para os meus cultos. E saírem do mesmo jeito. Então 25 anos se passam. Eu tinha 40 e agora tenho 65. Eu me aposentei com 40 anos. Para receber o meu filho de volta. Levei ele em todos os cultos de milagres. E mistérios do mundo inteiro. E ele voltou para casa igual. Todas as vezes. Dessa vez. Eu não vou deixar o sol vir sobre a minha ira. Como Jericó. Eu vou ficar lá até vencer. Aleluia! Então 25 anos se passam. Eu confesso que você está curado. Eu te amo, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Corpo eu ordeno. Eu ordeno. Eu ordeno. Até que, finalmente. Aquele dia com muita exaustão. Eu me deito no outro quarto. De repente alguém bate na porta. A porta se abre. Pai. Eu consigo falar através da minha mente. Eu já tentei dentro de mim. Então eu sei como falar. Em todos aqueles lugares que você me levou. Eu queria falar com você muito. Mas eu não conseguia. Mas Pai. Você é como Deus. Você é como Deus. E eu quero te agradecer. Porque você não me jogou fora. E desistiu de mim. Aqui estou eu. Aqui estou eu. Eu estou falando. Sobre o avivamento. Aleluia. Estou falando do avivamento. Porque eu sei que Ele é galardoador. E eu sei que Ele é quem disse que é. Quando disse. Eu sou. E eu sou galardoador. Dos que me buscam diligentemente. Então se eu não sei que Ele nos galardoador. Se eu não sei disso. De onde eu vou tirar a força. Para continuar. Mas eu sei. Que eu sei. Que eu sei. Levou as minhas doenças. Minhas dores. A doença dos meus filhos. E as dores dele. E eu não vou parar. Aleluia. Até receber o galardão. Amém. E Deus Pai. Você quer saber de uma coisa mais? Eu vou me vingar. Do diabo. Na minha cidade. Amém. Amém. Eu conheço muitas histórias. Que as pessoas fizeram isso. Como aquele jovem. Como aquele jovem. Eu não sei como que foi direito. Mas o que importa é que aconteceu. Mas um jovem. Um jovem. Muito jovem. Contraiu uma doença muito ruim no coração. No pulmão. E ele ficava por noites e dias na cama. Só confessando a palavra. Confessando a palavra. Cada fôlego eles achavam que era o último. Falava. Respire. Confesso que você está curado. Respire. Respire. Ele só ficou do lado dessa mulher. Dormindo lá. Ficava confessando a palavra. Mesmo com oxigênio não dava. E ele falava. Ele está quase morto. Disse não. Não aceito. E aí eu ouvi umas pausas. Mas continuou lá. Em nome de Jesus. Você está curado. Está ouvindo? Você está curado. Confesso que você está curado. Deus não é um homem para mentir. E aí fazia assim. Mas não desistiu. Não demorou muito. O que você está fazendo no meu quarto aqui? Uma mulher morreu na nossa igreja. Eu acho que eu preguei muito tempo. Ela caiu da cadeira para frente. Caiu no chão. E morreu. E aí tinham umas pessoas que se juntaram ali. Estavam me incomodando. Estavam tentando ensinar. Aí eu finalmente fui até lá ver o que estava acontecendo. E disseram, ela morreu. Já faz uns seis, sete minutos. Ela está morta. Eu disse, tá bom. Então eu me abaixei. Pus as minhas mãos sobre ela. E disse, respire. Em nome de Jesus. Eu disse, respire. Em nome de Jesus. Volte aqui. Agora. E ela fez assim. Levantou. Posso te contar muitas histórias. E eu gosto de pensar que é isso que eu faria. Mas eu acho que sim. Aliás. Com ousadia eu posso dizer. Eu sei que faria. Porque essas coisas. Elas ficam no âmbito do amor de Deus. E o galardão. Virá mais rápido. E mais rápido. E cada vez mais rápido. Até que as cidades. Fiquem acabadas. E nós não vamos parar. Até que isso aconteça. Bem, então o ensino de hoje foi sobre confessar a palavra de Deus. O que é confessar então a palavra de Deus? É falar o versículo bíblico. Você vai escolher um versículo e vai repetir várias vezes. Seguidamente. Por um bom tempo. Isso vai ajudar a sua fé chegar lá onde está a sua bênção. Mas olha. Ora em línguas também. Porque o Espírito Santo não se esqueça. Está ajudando. Ele está edificando a sua fé Santíssima. Quando você ora em línguas. Então a oração em línguas e a confissão da palavra. Vai levar você a receber o seu milagre. A sua bênção. Porque Deus quer te abençoar. Não desanime e não desista. Então agora nós vamos fazer uma oração. Para que você seja abençoado. Na área que você precisa. Pai Glorioso. Estenda a sua mão poderosa. E toque esse telespectador. Que está desanimado. Desencorajado. E que a sua força venha agora brotar. Nesse coração. Eu repreendo todo o desânimo. Agora. Em nome de Jesus. Porque Senhor. Você quer abençoar. Visite essa situação. Agora. Abençoando Pai. Trazendo solução. Para esse caso. Que esse telespectador está desesperado. Pensando que não tem. Eu creio Senhor. Que você já está agindo com a sua paz. Através do seu amor Jesus. Por isso nós te louvamos. E te agradecemos. Pelas bênçãos que estão sendo desfejadas. Agora. Para esse telespectador. E é em nome de Jesus. E nós te louvamos. E te agradecemos. Aleluia. Pai Glorioso. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Então queridos. Continuem praticando a palavra de Deus. Continuem praticando a oração. E você vai ser sempre abençoado. Porque Jesus te ama. E muito. Então agora que nós chegamos ao final. Nós vamos deixar o nosso endereço. Para que você entre em contato conosco. Diga o que Jesus está fazendo na sua vida. Através dessas práticas. Simplesmente acesse o site. Andando no Espírito. Ponto org. Ponto br. E até o próximo programa. E Jesus abençoe você. E Jesus abençoe você. E neve. E Jesus abençoe você. E neve.